Ah, gente, olha aqui como é que a gente tem que lavar o carro, olha aqui gente, que sujeira, olha aqui, é gente, essa é a maneira correta de se lavar o carro, tá vendo aqui ó, quanta sujeira engripada, olha aí meu povo, tá vendo aí, eu tirei isso aqui pra limpar aqui por trás, tirei a lanterna, então vocês ficam aí com essa visão aqui ó, tá vendo, vai ficar limpinho depois que eu terminar, tá vendo aí, então, agora vamos lavar daqui a pouco, ó, isso aí meu povo, ovo